Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, esse que fala com vocês é o Padawan, negócio seguinte, galera, mais uma notícia de Fortnite, negócio seguinte, Fortnite, vou ler aqui pra vocês no site The Enemy, show, vou ler, vou ler, peraí. De acordo com a mensagem postada no próprio game, Fortnite ganhará um novo modo em breve, o Disco Domination estará temporariamente no jogo e terá a premissa de uma área do mapa a ser controlada, com o diferencial de que será necessário usar os emotes do seu personagem para dominar uma pista de dança. Além disso, variados movimentos de dança aparentemente darão mais pontos aos jogadores, ainda não está claro onde as armas e a violência entrarão, mas todas as respostas devem ser reveladas em breve segundo a mensagem. Mais um modo Fortnite aí que deve fazer muito sucesso, eu estou lascado porque não tenho dança, só tem uma dança que é padrão no jogo, não ganhei nenhuma mais, e também não comprei porque não vou gastar dinheiro com esse negócio não. Mas parece ser bem interessante, o último modo de jogo do Fortnite, que foi aquele de você abrir o cofre e entrar na ambulância, fez muito sucesso, durou, se não me engano, acho que uma semana, ou no máximo duas, eu sei que eu joguei, ganhei inclusive, e perdi também muitas. Tem um vídeo aqui no meu canal que foi épico, eu estava... não vou contar não, não vou contar para vocês verem o vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar aqui em cima, em algum lugar, para você dar uma olhada, como eu... Eu não vou falar o final, foi feio, foi feio o negócio. Mas voltando aqui à história, esse disco Domination tem tudo para ser um sucesso, mais um sucesso da Epic Game dentro do Fortnite, e a Epic Game está fazendo muito isso, e estou achando muito legal. Ela está variando as funções, ela está estudando na verdade, ela está mudando as formas de você jogar o Fortnite, não só o mata-mata do Resta 1, e sim outras missões dentro do próprio jogo. Além das missões diárias, e além das missões de quem comprou o passo de batalha. Bom, se você gosta de Fortnite assim como eu, se você gosta de Fortnite como eu, e é ruim como eu, vamos montar uma equipe, só os ruins, só para a gente se divertir e zoar. Porque eu sou muito ruim, às vezes eu ganho, não sozinho, sozinho eu só ganho duas vezes sem querer, mas com a galera, esquadrão, às vezes eu dou uma salvada, mas tem que precisa ser carregado, porque eu sou muito ruim. Estou mexendo para lá e para cá, vai ficar uma porcaria mais, mas tudo bem. Bom, é isso aí. E aí, Disco Domination será um sucesso? O que você acha? Deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais. Um abraço até o próximo vídeo. Fui!